Olá, muito bom dia pra você. Governo trabalha para acelerar a entrega de vacinas para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Menos burocracia. Medida provisória pretende modernizar o ambiente de negócios no país. E veja também, mais 65 produtos para combate à Covid-19 tem o imposto de importação zerado. E ainda, a troca de comando em seis ministérios. Terça-feira, 30 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Olá, são 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Troca de comando em seis ministérios, o governo faz substituições em pastas importantes. Vamos conferir essas alterações. Na Casa Civil, o novo ministro é o general Luiz Eduardo Ramos, que deixa a Secretaria de Governo da Presidência da República, cargo que ocupava desde julho de 2019. O general Braga Neto, que estava à frente da Casa Civil, assume agora o Ministério da Defesa, no lugar do general Fernando Azevedo. Na Secretaria de Governo, assume a deputada federal Flávia Arruda, que deixa a cadeira na Câmara para fazer a interlocução do governo com o Congresso Nacional. No Ministério da Justiça, entra o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres, no lugar de André Mendonça, que agora assume novamente a Advocacia-Geral da União. Mudanças também no Itamaraty. Quem assume é o embaixador Carlos Alberto Franco França, assessor especial da presidência. Ele entra no lugar de Ernesto Araújo, que estava à frente da pasta desde o início do governo. Agora vai ficar mais fácil e rápido abrir novas empresas no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que moderniza o ambiente de negócios no país. A MP está alinhada à meta do governo federal de, até o final de 2022, colocar o Brasil entre os 50 melhores países para investimento. Reduzir a burocracia e aumentar o potencial para fazer negócios. Essa é a expectativa da medida provisória que foi assinada nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto. A medida contribui para elevar a posição do Brasil no Doing Business, o sistema que analisa o ambiente de negócios no exterior de 191 economias. Tem potencial de nos levar à 80ª posição. E já temos mapeadas para que, nos próximos meses, já tenhamos outras medidas com o potencial de nos levar à posição 47. O Doing Business é realizado anualmente pelo Banco Mundial. E uma melhoria na colocação dessa lista significa reflexos positivos para a economia brasileira. O país poderá, por exemplo, ampliar a capacidade de obtenção de crédito, atrair investimentos e aumentar a produtividade. Com esta medida provisória, que vai permitir que o Banco Mundial, quando fizer a avaliação do Brasil, faça o Brasil acender 20 posições. Para alcançar os resultados, o texto da MP inova em alguns aspectos. Facilita procedimentos na abertura de empresas e também no pagamento de impostos, por exemplo. A medida impacta ainda o comércio exterior, torna mais simples trâmites e processos nas negociações internacionais e na execução de contratos. Essas medidas também terão um impacto extraordinário para que, na nossa volta, logo após a vacinação em massa, logo após a redução dos casos desta pandemia, o Brasil retorne à produção, à geração de emprego, como estávamos retornando. Com muito mais liberdade, com um terreno mais fértil para quem quer criar emprego e renda baseado na atividade empresarial. E olha, uma das novidades da medida provisória é a unificação das inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Segundo o governo, isso vai eliminar a necessidade de várias análises para se abrir uma empresa e automatizar a checagem de nome empresarial em segundos. O texto também diminui a burocracia para importação e exportação, ou seja, guichê único eletrônico aos operadores de comércio exterior. E por falar em menos burocracia, um novo sistema da Receita Federal unifica o envio virtual de alvarás da construção civil emitidos pelas prefeituras. O SIS Obra Prefe, desenvolvido pelo CERPRO, é de fácil execução, tanto para cadastramento quanto para o envio dos dados. E substitui dois sistemas antigos da Receita que já foram desativados. Sob pena de multa, todas as prefeituras e administrações regionais do Distrito Federal são obrigadas a comunicar mensalmente à Receita a lista de concessão de alvarás de construção civil e de habítese. Se não ocorrer liberação, é preciso declarar ausência de movimento. A nova ferramenta vem agilizar e facilitar todo esse processo e está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e deve ser acessada com o certificado digital. Mais de 300 prefeituras que se cadastraram no SIS Obra Prefe Web, emitindo com isso, isto é, cadastrando e transmitindo, mais de 350 alvarás em torno de 250 habítes. O contribuinte também será beneficiado, pois ao inscrever uma construção civil no Cadastro Nacional de Obras, poderá importar as informações do alvará correspondente. Esse sistema traz grande benefício para as prefeituras, para o contribuinte e para a própria Receita Federal. O Instituto Butantan liberou nesta semana mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac para a distribuição do Ministério da Saúde. Agora, o governo trabalha para acelerar a entrega de outras vacinas, como a da Pfizer, para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Em audiência no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou as medidas de enfrentamento à pandemia. O ministro da Saúde quer usar toda a capacidade das 37 mil salas de vacina do país para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Para chegar neste patamar, segundo Marcelo Queiroga, é preciso acelerar nos próximos três meses a entrega das doses contratadas pelo governo, que totalizam 535 milhões de unidades até o fim do ano. O ministério negocia, por exemplo, a antecipação de doses compradas da Pfizer no curto prazo. Se conseguirmos atingir essa velocidade de 2 milhões e 400 mil brasileiros vacinados por dia, nós daremos as respostas que a sociedade quer ouvir de nós, os agentes públicos. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde autorizou mais 2.481 leitos de UTI para pacientes graves de covid, sendo 50 pediátricos. Um repasse de 113 milhões de reais em parcelas mensais para custear os leitos em 23 estados e no Distrito Federal. E para garantir os estoques de oxigênio medicinal, o Ministério já distribuiu mil cilindros aos estados. Agora busca apoio de outros países para continuar o transporte desse insumo. Nós já providenciamos uma importação de caminhões, de caminhões usados. A nossa necessidade é de 50 caminhões. Nós já fizemos a importação de 13 caminhões do Canadá. Na audiência no Senado, o ministro da Saúde também destacou a importância de qualificar os profissionais que atuam na linha de frente para ajudar a reduzir o número de pacientes que morrem após a intubação. E para que não faltem recursos humanos, o Ministério decidiu prorrogar por um ano a permanência de 2.900 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos, cujos contratos seriam encerrados agora em abril. Os senadores cobraram medidas mais rígidas para conter a disseminação do vírus. E o ministro voltou a alertar sobre a importância do uso de máscaras e outros cuidados, especialmente durante as celebrações da Semana Santa. Se todos os brasileiros usassem máscaras, nós teríamos um efeito quase igual ao da vacinação. Então usar máscara é uma obrigação de todos os brasileiros. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia zerou o imposto de importação de produtos usados para o combate à pandemia de Covid-19. E é com a repórter Gabriela Noronha que a gente conversa agora, ela tem mais informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Olha, a medida atinge 65 itens usados no combate ao coronavírus, como remédios para alívio da dor, intubação, respiração artificial e sedação. Além de medicamentos, equipamentos como monitores para leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva e caminhões tanque para transportar cargas perigosas, como oxigênio, também tiveram impostos zerados. A lista da Covid-19 da Comex, com a inclusão desses novos produtos, passa a contemplar 628 itens considerados essenciais no enfrentamento ao coronavírus. Volto com você no estúdio, Daniel. Obrigada, Gabriela. Bom dia para você, bom trabalho. Quase 9 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo para o envio da declaração começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Para saber se precisa declarar e quais as regras, é só acessar a página da Receita em gov.br barra Receita Federal, tudo junto. Os estudantes que fizeram a prova do Enem já podem acessar as notas, tanto na versão impressa quanto da digital. Para ter acesso às notas, basta acessar a página do participante do Enem. O estudante deve utilizar o login único do governo federal. As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior no Brasil e em instituições de Portugal, além de programas de financiamento e apoio ao estudante, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, no Programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Ministério do Meio Ambiente e a Cooperativa Agroindustrial assinaram nesta segunda-feira um protocolo de intenções para adoção de mais uma unidade de conservação. É a quinta, feita por meio do programa Adote um Parque. Desta vez, a área adotada foi o Seringal Nova Esperança, no Acre. O Seringal Nova Esperança, no Acre, é considerado uma área de relevante interesse ecológico. Com cerca de 2.500 hectares, tem espécies raras de castanheiras e de seringueiras que são ameaçadas pelo desmatamento. É uma das 132 unidades de conservação que podem ser adotadas por pessoas físicas ou jurídicas do Brasil e do exterior pelo programa Adote um Parque. Uma região importante onde houve aumento do desmatamento ao longo dos últimos anos e essa medida do Adote um Parque ajudará, inclusive, a diminuir o impacto desses desmatamentos naquela região. E o projeto Abrácio Marajó ganhou mais uma iniciativa. Uma empresa privada vai construir no arquipélago, que fica no Pará, casas mais baratas e sustentáveis, combinando a tecnologia 3D com materiais de baixo custo. A parceria pode servir de exemplo para outras políticas habitacionais no país. Uma vila inteirinha com moradias e ruas, projetada e construída a partir de uma impressora 3D. Uma realidade tecnológica que chega à ilha do Marajó, no Pará, região com o menor índice de desenvolvimento humano do país. A vila sustentável terá 20 casas, mais serviços públicos, como escola, creche e unidade de saúde. Já está garantido o recurso, já está garantido o projeto, agora a gente começa a conversar lá com a cidade. Qual cidade? As construções levam cimento, barro e matéria-prima local. E custam cerca de 20% mais baratas que as casas que levam tijolos. A experiência no Marajó vai servir de vitrine. O projeto é da Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com uma construtora privada. A impressão das casas em 3D torna o processo mais rápido que o convencional e pode ajudar a minimizar o problema de moradias no país. Essas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha, outras agências da ONU, as instituições nacionais, as ONGs nacionais, elas precisam vir com o poder público. E nessa parceria, na união de forças, é que a gente vai dar algumas respostas. Essa ação vai contribuir com o programa Abrácio Marajó, criado no ano passado para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico nos 16 municípios da ilha, que tem cerca de 550 mil habitantes. E a gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto